É possível, é possível, é possível, tá? Mas sabe o que é complicado? Deixa eu explicar o que é complicado. Os animais, existem muitos animais reencarnando ao seu redor. Vamos supor, morre o meu gatinho aqui, tá? Aonde ele vai reencarnar e como é que eu vou saber que ele vai reencarnar? Às vezes, ele encarna num gato de rua, não sei na onde. Como é que eu vou saber que eu vou pegar? Agora, se eu tivesse uma gata na minha casa, que ela fosse dar a cria na minha casa, aí poderia até ser possível, por exemplo, o plano espiritual selecionar aquele ser para vir com você de novo, né? Entendeu? Aí seria mais fácil isso acontecer. Se você tivesse uma cria próxima a você, né? Ou o plano espiritual saberia que aqueles seriam seus, você iria o cuidar. Mas às vezes, o que é comum? Às vezes você tem uma cachorra na tua casa. Pumba, ela dá, você já morreu, perdeu uma amada sua, né? Ela dá a cria sete cachorrinhos. Mas você tem certeza que um daqueles sete é aquela que reencarnou? Você vai acabar doando todo mundo. É complicado isso, né? Você teria que adotar todo mundo para ter certeza que uma daquelas é a sua. Porque na fase de infância você não consegue identificar. Depois que ela vai crescendo, ela vai adquirir aqueles hábitos que você gostava da outra cachorra. E cada ser tem uma personalidade diferente, cara. Cada animal meu aqui tem uma... Cada cachorro é de um jeito, cada gato é de um jeito. Os gatos, devido à sua autovibração, como o ronronar, são seres espiritualmente evoluídos? São os felinos, eles são considerados na terra a ordem animal, uma das ordens animais mais avançadas do reino Deva. Então, vamos lá.